Se você quer começar a investir, é essencial que você entenda a diferença entre renda fixa e renda variável. Então, fica comigo até o final desse vídeo, porque eu vou te explicar a diferença entre esses dois conceitos e quais ativos fazem parte de cada uma dessas classes. Fala galera, beleza? Se você é novo aqui no canal, nós falamos sobre finanças pessoais e investimentos. Então, se você deseja seu investidor melhor e ou aprender a controlar melhor os seus gastos, já se inscreve aqui no canal para que você não fique por fora de nenhum vídeo. Quando começamos a investir, ficamos meio perdidos. Não sabemos quais aplicações financeiras investir, qual é o nosso perfil do investidor, nem como construir uma carteira de investimento. Meu objetivo hoje não é tirar todas as suas dúvidas, mas apenas te explicar dois conceitos que são muito importantes no seu processo de investimento, renda fixa e renda variável. Os ativos de renda fixa são aqueles que nós podemos saber qual é o fator de rentabilidade e o prazo de vencimento no momento da aplicação. Ou seja, no momento que estamos investindo, já podemos saber qual será o parâmetro de rentabilidade e o prazo de vencimento do ativo. Esses parâmetros podem ser divididos em três tipos. Prefixado, pós-fixado e misto. Nas aplicações pré-fixadas, nós sabemos exatamente qual será o rendimento do nosso título em todo o período. Por exemplo, se eu invisto em um título que rende 2% ao ano, não importa o que aconteça, ele vai render 2% ao ano. Nas aplicações pós-fixadas, eu só sei em relação a qual índice a rentabilidade vai variar. Ou seja, eu não sei como será o comportamento do índice. Eu só sei que o título vai variar de acordo com esse índice. Por exemplo, se eu invisto em um ativo que rende de acordo com a taxa Selic, eu sei que durante todo o período ele vai render o que essa taxa render. Mas eu não sei quanto essa taxa vai render. Por fim, existem as aplicações com rendimento misto. Nesses casos, existe uma parte variável e uma parte fixa na rentabilidade dessa aplicação. Por exemplo, o Tesouro IPCA, ele rende o IPCA, que é a inflação, mais uma taxa de juros prefixada. Ou seja, uma parte variável, que é o índice, e uma parte prefixada. Os principais ativos de renda fixa são títulos públicos, CDBs, LCIs e LCAs, debêntures, fundos de investimento em renda fixa, CRIs e CRAS. Agora que você já sabe o que é renda fixa e quais são os principais ativos dessa classe, você já pode entender quais são os riscos de investir nesse tipo de ativo. Todo investimento em renda fixa consiste em uma operação de empréstimo. Se você investe em títulos públicos, você está emprestando dinheiro para o governo. Se você investe em um CDB, você está emprestando dinheiro para o banco. Se você investe em um debênture, você está emprestando dinheiro para uma empresa. Portanto, o maior risco dos ativos de renda fixa é o risco de crédito, ou seja, o risco de calote. Por isso, é importante que você verifique a confiabilidade das instituições para as quais você está emprestando o seu dinheiro. Mas você quer se tornar um investidor melhor? Não se esquece de curtir esse vídeo e se inscrever no canal para que você não possa ficar de fora de nenhum vídeo que a gente posta semanalmente, seja sobre finanças, seja sobre investimento. As aplicações de renda variável são aquelas onde nós não podemos saber, no momento da aplicação, qual será o fator de rentabilidade. Nesse sentido, o preço dos ativos vai variar de acordo com a expectativa do mercado. Como nós não podemos saber de antemão qual será o fator de rentabilidade, esse tipo de aplicação é mais arriscada. E por ser mais arriscada, elas oferecem uma expectativa de retorno maior para que esse risco adicional seja compensado. Os principais ativos de renda variável são ações, fundos de investimento, derivativos, criptomoedas, fundos de investimento em renda variável e commodities. O principal risco da renda variável é o risco de mercado, ou seja, a incerteza quanto ao comportamento dos preços que pode fazer com que você tenha prejuízos ou ganhos. Mas a grande pergunta é, qual escolher, renda fixa ou renda variável? Não existe uma resposta para essa pergunta, pois não existe melhor entre renda fixa e renda variável. O que existe são aplicações que se adequam ao seu perfil e aos seus objetivos. Por isso, estude cada ativo antes de investir, verifique se eles se adequam ao seu perfil de risco e aos seus objetivos, e assim faça ótimas escolhas. Boa sorte!